Seu amigo Lélio Brasil, aqui direto de João Pessoa, a capital da Paraíba, um lugar maravilhoso aqui no Nordeste, que dicas e passagens, gente, é super interessante de visitar essa cidade. Estou aqui visitando uma agropecuária que acontece por aqui, do meu lado aqui é Aldrin. Fala para a gente aí desse evento, como é que está sendo aí esse de 2023. A gente está superando as expectativas, porque a gente é privilegiado aqui em João Pessoa, na Paraíba, de ter um parque dentro de uma capital, localizado com várias culturas aqui dentro. O governador do estado, depois da pandemia, queria reativar esse parque, porque aqui é um parque que reúne todas as classes sociais de pessoas, de crianças, a adulto, a velha. Família. Família. Aqui é família. Família. E ele colocou um desafio no nosso secretário, o nosso Joaquim Hugo, e para colocar isso aqui para funcionar. E a gente está fazendo um trabalho para ver se o pessoal, o público, volta para aqui. Sim. Para reacender a memória afetiva de nós, paraibanos, com várias feiras. Que maravilha! Me encontro agora com o Igor Vieira, ele é o coordenador aqui desse grande evento que acontece aqui em João Pessoa, a capital da Paraíba. Um estado formidável, cheio de festas, cheio de eventos, turismo a todo vapor. E agora, com a volta desse movimento aqui que é o agronegócio, como é que você fala aí da importância desse momento aqui que a gente está vivendo? Sim, é importante para toda a agropecuária do estado, do Brasil como um todo, porque gera renda. Temos expositores aqui de 14 estados do Brasil, expositores de carros, de animais, de implementos, de máquinas. Temos parceiros institucionais como bancos, como todo o Sistema S, Sebrae, Sena, Presente. E é isso. Vamos gerar renda e gerar riqueza para o Brasil. Fala para a gente da importância desse evento acontecendo aqui em João Pessoa, que está trazendo aí seus animais, ganhando seu dinheirinho. Como é que você vê isso? É muito bom que gera emprego para as pessoas e a gente gosta de alegrar as crianças, fazer a festa boa. Já faz uns 4, 5 anos que eu venho para essa festa e essa festa é boa. Como é que é esse seu trabalho aqui? Todos os animais que entram aqui no Parque de Exposições, eles passam pela inspeção dos médicos veterinários, os fiscais agropecuários, para verificar a questão da sanidade dos animais, né? Onde a gente cobra a guia de trânsito animal para que esses animais adentrem aqui sem nenhum risco de contaminação para os outros animais que estejam aqui expostos, né? A gente conseguir assim assegurar a sanidade do rebanho aqui exposto. E todos os animais, todas as espécies, caprinos, bovinos, bovinos, equinos, cavalos, todos passam pela inspeção dos serviços de defesa agropecuária. Estou aqui representando o comando, o coronel Cavalcante, o comando da Polícia Militar, através do coronel Sérgio, e falar um pouco a respeito do nosso evento aqui realizado no Parque de Exposição, a Feira Agronegócio, foi um sucesso. Tivemos um público altíssimo de pessoas visitando em todos esses oito dias de evento. É uma grande satisfação para nós dizer isso que foi de ocorrência zero. E é uma grande satisfação em nós que fazemos a Polícia Militar do Estado da Paraíba participar do evento como esse grandioso e ter com o resultado final um quadro positivo de zero ocorrência. Hoje estamos apresentando a Agility, que é uma modalidade esportiva, onde vai o condutor e o seu cão, é o cão e o seu dono, fazendo todo o percurso com a maior alegria. Ao final ele abraça o dono, eles ficam loucos para entrar, para passar por todos esses obstáculos que fazem parte da vida dele e da nossa. Tem raça exclusiva para poder participar desse? Não, não é escolhido raça, é praticado por duplo de cães, né? E o que é que acontece? Cães, o cão, o seguinte, a competição traduz o seguinte, é o cão fazer o percurso no menor tempo possível, sem cometer refúgio e infrações. Então, o vencedor será o que fizer, melhor essa agilidade, né? São oito dias de evento, só que o Mangalarga foram em quatro dias. É três dias de julgamento de macho e morfologia dos animais e hoje, no domingo, a gente está concretizando com a prova de esporte maravilhosa, 35 conjuntos participando, com o parque todo lotado, o pessoal vidrando, isso é a família Mangalarga Marcador. Estou muito feliz e quero sempre realizar essas provas esportivas com essa multidão que está aí, que é a família Paraíba.